Gui, até você comentou rapidamente que tu trocou de plataforma, cara. A gente estava até conversando sobre isso antes da gente abrir. Eu queria comentar um pouquinho mais sobre como é que está sendo a sua experiência e o que te levou, o que te motivou, cara, a abrir mão dos seus mais de 15 mil seguidores que tem na Twitch, mais de 20 não sei agora, para ser sincero, mas para começar, entre aspas, do zero em outra plataforma. Como é que está sendo a experiência, cara? Olha, eu estou exatamente mais ou menos uns 10 dias na verdinha lá. Vamos botar a verdinha porque a gente sabe que a Twitch é chata, assim como a conversão. E assim, o grande diferencial é que a gente que fazia live na Twitch, faz live na Twitch, sabe que os repasses diminuíram, tem o sistema de apoio, mas o sistema de apoio não vai se manter para sempre, tem aquelas quedas em porcentagem e a gente precisa reinvestir. E eu sempre falo para a galera, cara, o que vocês dão de donate, de service, o apoio de estar aqui, nada mais é porque a gente reinvestir na própria live, cara. E assim, ah, beleza, cara, tirei, sei lá, 200 dólares hoje na Twitch no mês. O que a gente vai fazer? A gente vai melhorar uma webcam, uma placa de áudio, entende? Vai melhorar o conteúdo ali, vai botar outro monitor para dar mais atenção para o chat. Então tudo que a gente recebe, a gente reinveste. A partir do momento que você não consegue nem reinvestir o que você está tentando fazer ali para trabalhar, entende? Já começou a pesar. E sim, eu não estava tendo um rendimento bom em relação às subs. E vamos te dizer, eu não faço por dinheiro. Tanto que o grande mais para o investimento hoje no estúdio foi do meu bolso, não foi nem de valores da Twitch, sabe? Só que a gente precisa. Sim. Para mim, que eu tenho um sonho de viver disso, eu tenho que me estruturar para poder viver disso. Eu posso simplesmente abandonar meu trabalho e, opa, vou viver só de live. Porque infelizmente isso não vai pagar a conta de Luiz, não vai pagar o aluguel. Amor não paga a conta, né? Infelizmente. Exatamente. Então, é uma plataforma nova, uma plataforma que, como a gente comentou um pouquinho nos backstage, ela é dona da PUBG, ela é dona da Riot, que é a Tencent, é uma plataforma bem estruturada. É muito semelhante à Twitch em tudo. Em clipe, vídeo, gerenciar seus streams. O diferencial para a Twitch é que ela preza pelo que você trabalha. Na Twitch você depende do donate e subs para receber. E ads. Já na Verdinha, você recebe por horas assistidas. Então, quanto mais você trabalha, quanto mais horas assistidas você faz, consequentemente, quanto mais lives você faz, mais horas assistidas você tem. Então, esse é o diferencial que realmente me fez mudar. Eu falei, não, vou apostar. A gente não pode ficar na zona de conforto também, né? Pelo menos, para mim, não está me atendendo mais ao objetivo, a Twitch. Então, cara, não tem problema de mudar. Você mesmo disse, poxa, eu deixei 23 mil pessoas para trás como seguidores, mas quem me acompanha, quem gosta do meu trabalho, vai me acompanhar, seja na Twitch, seja na Verdinha, seja na Azuzinha, seja para onde eu for. Quem realmente gosta de ti, vai te acompanhar, vai fortalecer o seu trabalho, entende? E não tem problema começar do zero em números de seguidores e vai cair a média de views, vai, mas é necessário, infelizmente é necessário. Assim como o Galera falou, poxa, alguns dos streams saíram da Twitch para ir para a Azuzinha. Ah, mas a Azuzinha, o sistema de streaming é muito ruim, é muito engessado. Pois, mas vocês entenderam que o cara tem como para pagar, gente. O cara não vai, entendeu, viver só de amor ali, como você mesmo disse. O cara precisa pagar uma conta de luz, de internet, o aluguel, e ele está fazendo o que é melhor para ele para ele poder continuar trabalhando com aquilo, entende? A gente precisa de uma forma de poder gerar renda para poder pagar pelo menos o que ele consome ali como streamer, como criador de conteúdo. Então a mesma coisa foi o que eu pensei. Já que eu quero mudar a ponto de ficar full time só em streaming, eu preciso criar pelo menos uma base, uma plataforma para depois, se a gente fala assim, opa, estamos estáveis o suficiente para poder arcar todos os custos de casa e posso virar a chavezinha para trabalhar só com o streaming. Aí a gente pode pensar nesse ponto. Mas se eu não conseguir começar a me calçar agora, lá na frente eu não consigo fazer essa mudança. Então isso foi motivo de estar fazendo essa mudança de plataformas. E eu estou gostando bastante, tá? Gostando bastante a atenção, que é o que a gente mais reclamava na Twitch. A gente tem 24 por 7 de um suporte da Verde, sim, truncando uma ideia. Poxa, como é que vocês estão? Precisa, não precisa? Até no próprio chat, inclusive, já vieram a conta oficial mandar... Caraca, que da hora! Cara, esse tipo de atenção é um bagulho tão simples, né, cara? Tu sabe que não é o dono da empresa que está lá, mas só é de ter alguém, né? O conceito de Twitter está te ouvindo, cara, e a gente reclama bastante disso no Twitch, né? Só tem contato com a Twitch em si que tem contato de parceiros. Quem é afiliado para baixo, impossível. É, e muitos parceiros nem tem, viu? Porque eu estou vendo gente gigante reclamando, o próprio Yuki reclamando e falando que vai sair da plataforma e tal. Sim, o Yuki saiu, hoje foi tipo o dia do Yuki na Twitch. Caraca, essa eu já não sabia também. Cara, foi até bom, então, a gente ter tocado nesse assunto. Porque tu abriu minha mente em vários quesitos, viu? Porque recentemente eu fiz uma live falando sobre isso, sobre o chat para anunciar essa mudança de número de lives que eu vou fazer. E eu não sabia dessa questão da pessoa ganha enquanto assiste e tal. Porque assim, eu sempre bato nessa teca de, pô, o que me prende na Twitch hoje é que assim, a plataforma ela funciona muito bem, já sei. É aquilo que tu falou de zona de conforto, né? Então envolve muito isso, é claro. Mas assim, é inegável que a Twitch funciona muito bem, o chat é muito bom. Tipo, a questão de Beats e tal. Do Beats agora está valendo mais a pena, o sub nem tanto. Mas assim, tudo funciona muito bem, né? A experiência para quem assiste é maravilhosa. Porque assim, eu penso em quem assiste. Porque para mim, não faz diferença a plataforma que eu estou nesse sentido. Porque quem me paga, igual, isso é uma coisa que a Pimenta Rosa falou aqui. Quem paga a gente não é a plataforma. Quem paga a gente são vocês que estão aí assistindo. A gente que não tem contrato, é claro, né? Então assim, às vezes eu fico muito preso nesse pensamento de, Pô, eu vou abrir a mão da comunidade que eu criei na Twitch para... E a galera que doou para caramba, que top sub, top beats também. Então tudo isso entra na minha cabeça. Mas vendo por esse lado que tu falou de, pô, quem acompanhar vai estar... Quem gosta de você vai estar, independente de onde for. Eu vou ver como é que vai ser os próximos dias aí. Eu vou fazer esse teste aí, cara. Pelo menos um tempinho em outra plataforma para ver como é que vai ser. Porque realmente, cara, nos últimos dois meses é o que eu te falei. Eu senti no bolso e não foi pouco, não. Sim, eu também, eu também. Eu até falo com a galera, falei, olha, eu trabalho carteira assinada 220 horas por mês. Eu faço de live mais ou menos 140, 160 horas por mês. Estão brincando aí, tem quase 400 horas de trampo. E, cara, 160 horas de trampo para você não receber é complicado. Então... Pesou e realmente mudei mesmo. Caramba, velho. Bom, mas que bom que você está tendo uma ótima experiência. É legal também, é o que eu te falei também, né? Eu fico com o pé atrás em relação dessas plataformas novas, entre aspas. É, novas, na verdade, né? Mas elas vendem de uma empresa... É, então, é muito novo. Então, nem preciso das aspas, mas enfim. É porque, assim, eles oferecem bastante benefício no início, justamente para ser o chamariz, para chamar essa galera de outras plataformas e para ser o diferencial mesmo deles. Só que aí eu fico com aquele pé atrás de, tipo, pô, daqui a seis meses como é que vai ser? Será que eles vão quebrar? Vou ter que voltar para a Twitch de novo e pá? Enfim, a gente não tem como saber isso. É meio que tentativa e erro, né? Tu vai com a cara e com a coragem. E é isso aí. Se não for, depois a gente vê, né? Então, assim, eu tenho muito pé atrás em relação a isso. Mas, enfim, como eu falei, que bom que está sendo uma experiência legal. Vou ver como é que vai ser. Eu vou também coletar informação de outros streamers que estão lá na plataforma. E vamos ver, cara, porque nada me prende aqui, não. Só o meu público mesmo. Cara, eu tenho uma listagem depois. Eu tenho um off de conversa, inclusive, da situação do seu irmão com o Nobru. Bora, bora! E depois dessa listagem aí, cara, a gente tem uma lista já. Se não me lembrar, são próximos a 30 streamers aí de pod, que estão aí no patamar entre pequeno e médio streamers. E alguns nomes grandes também estão pensando em mudar. e já mudaram alguns, então a gente conversa certinho, eu te ajudo, eu te mostro a plataforma, cara, que é... Fechou! Pô, agradeço mesmo a força. Com certeza vamos conversar sim. Você já tem meu zap, né? A gente troca essa ideia off, então. Tchau, 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 tchau.